E salve rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Degameplay, tamo aqui pra mais um vídeo no canal, mano, e hoje família sim, finalmente vamos testar o som do chute bugado, mano. Pela primeira vez aí testando os jogadores do chute bugado, eu não testei nem Salah, nem Chiesa e nem o som quando veio a primeira vez, mas dessa vez a gente vai conseguir fazer o teste com esses jogadores do chute bugado, que eu fui um dos caras que levou muito gol online desses caras. Deixa nos comentários se você também foi vítima dos gols do chute descendente, beleza? Enfim, família, eu quero que você deixe muito like nesse vídeo, se você for novo e curtiu o conteúdo, se inscreve no canal pra ajudar a chegar nos 8 mil inscritos, tá? Falta muito pouco aí, então se inscreve aí e deixa muito like aí, beleza? E dito isso, essa conta aqui que tem o som é do Marco TV, família, sim, o Marco TV emprestou a conta pra nós gravar aí, então eu vou gravar aí com som. Então, lembrando, se inscreve no canal do Marco aí, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, beleza? Então se inscreve lá, beleza? Fortalece que o One é brabo demais, hein? Rumo aos 15 mil inscritos, então segue lá o brabo, que é top demais. E essa conta dele aqui tá muito top, mano, além do som tem os jogadores show, mas o foco é o som, tá? Lembrando, família, a ficha que o Marco fez pra esse som, vou deixar aqui pra vocês, não foi sugerido, tá? Foi nesse jeito que ele montou, 8 em finalização, 4 em passe, 11 em drible, 12 em força nas pernas, 4 aqui na chuteirinha, não, é 12 na destreza, é 5 em força nas pernas, 2 em salto, 3 em salto e é isso aí, tá? Então ficou assim, 8, 4, 11, 12, 5, 3, beleza? Vou deixar aqui como é que é a ficha do som padrão também pra vocês verem, vou deixar aqui do lado agora, mas o Marco optou por fazer essa ficha pro som, beleza? E como é que ficou no time essa ficha aqui que o Marco montou? Deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês, em detalhes. O som com seus 31 anos, pé direito, ele veio como ponto esquerda, se eu não me engano, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui, se eu não me engano, ele veio como ponto esquerda e ele veio com um estilo jogo de ala produtivo, tá? E ele joga de ponto esquerda, ponto direita, MLE, atacante, né? Centro avante e segundo atacante, mano. Malando, rápido como uma bala, corrida com gás e perito em chute de fora da área aqui. Mano, eu vou falar pra vocês, hein? Eu não tô nem aí, mano, eu vou chutar de tudo que é jeito que eu quero fazer gol com chute bugado, mano. E família, como é que ficou aqui a ficha do som que o Marco montou, tá? Pontuação geral de 9,6 vai a 102 de overall. Tanto ofensivo dele de 92, controle de bola 88, com ímpeto, drible 89, condição filme de 85, tá? Passa a ter aqui 7,3, passe alto 70. Finalização aqui, o Marco aumentou, de 9,5 ele fez ir a 9,8 e curva também de 9,8, tá? Acabou de bola pra dele aqui, 7,6. Aqui, velocidade, o Marco tirou um pouco, né? Pra largar na finalização, então ficou com velocidade de 90, aceração de 93, mas com ímpeto ficou 94, né? Do Cháber Alonso. Força do chute, 9,6. Muito brabo também. Equilíbrio de 82 e resistência de 86. Guardado físico dele aqui, 7,1, bem discreto. E aqui, uso do pior pé da equipe com frequência, precisão do pior pé muito alta e forma física normal. Família, eu vejo muita gente usar esse som, seja de SA, no lado esquerdo do campo, ou no lado direito, os caras não tão nem aí. O som até com a perna esquerda faz esse chute maluca, então não faz difícil nem mal você largar ele, tanto na direita ou na esquerda, tá? E aqui, família, habilidades dele aqui, o toque duplo, né? Corte com virada, que o som nunca vai deixar de ter. Efeitos de longe e só a curva descendente, né, família? Curva descendente. Ele é muito louco, mano. Precisão de distância, afilinação acrobática, chute de primeira, malícia, volta pra marcar e liderança. Então ele tem o curva descendente, né? Não é chute descendente, né? É curva descendente. Então o bagulho aqui é muito louco, tá? O Marco ainda adicionou filha de letra e passe em profundidade aqui no som, beleza? Mas é isso aqui, ó. É essa curva descendente que vai fazer a diferença aqui na gameplay, beleza? Então dito isso aqui, bora testar esse som e fazer aquele gol maluco que eu vou tentar de qualquer forma, mano. Enfim, vamos lá, partiu. Então pronto, família, já achamos o adversário aqui, então bora testar o som. Então não esquece, hein, deixa muito like no vídeo e se inscreve no canal, hein, família? Bora testar, não esquece de comentar se você tem esse som, um Salah, um Chiesa. Comenta aí, eu quero saber. E, mano, se for bom mesmo, eu vou tentar buscar, mano. Pelo menos o som ou um Chiesa, entendeu? Enfim, vamos ver aqui como é que se sai e vou tentar chute de qualquer forma, de qualquer jeito. Tô nem aí, rapaziada. O foco aqui é testar esse chute do som pela primeira vez, né, mano? Como é que é a minha reação, né? Fazer um gol com um chute pro gado, doideira. Ah, nunca fiz, né, rapaziada? O adversário chegou. Salibar, boa. Beckenbauer. Vamos lá, olha o som. Ah, louco do céu, chegou bolado ali o Delight, hein. Deu nem tempo de som virar, mano. Boa. Nossa! Quase foi da hora. Boa. Boa. Também é a primeira vez nessa formação aqui também que o Marco tá utilizando. Então, vou demorar um pouquinho me acostumar aqui, né, família? Bora. Demorar um pouquinho me acostumar aqui na formação, mas... Vamos embora. Vamos ver, mas eu não quero muito fazer aquele chute com o som, mano. Que nó, assim. Maluco do céu, maluquice. Levamos gols, já. É isso aí, família. Pô, começamos mal, hein. Começamos mal. Tinha um tapataca, tapataca. Bora. Ah, só um. Então, chuta assim mesmo. Calma aí, família. A gente já vai fazer o chute bugado. Você vai fazer o gol do homem, né, mano? Maluco, que pancada de canhota, velho. Agora, rapaziada, bora. Agora. Ah, meu Deus, eu vou fazer gol, velho. Desse jeito. Ah, vamos só. Ah, o cara me interceptou certinho na hora aí. Ali. Uh, tá o goleiro. Ih! Eita, nem precisei. Nem precisei fazer o gol, rapaziada. O goleiro já entrou em choque, tá? Maluco do céu. Que dá risada de um lance desse, mas tá bom, bora. Salibar é nóis, hein. Bora, Arnold. Bora. Aqui, som. Eita, meu pé, seu. Bora. Ah, tentei cortar, fazer a boa, não consegui. Boa, Burn. Ah, a família tá tentando aí. Tô tentando. Vou fazer, vou fazer com aquilo lá. Ali, vem muito gol assim. Agora. Uh! Eu falei que eu ia fazer. Mano, esse chute é muito bugado, mano. Não tem lógica isso daqui, velho. Quem a Konami pensou na hora de fazer uma coisa dessa, mano? Fala pra mim. Até o cara fica falhando, ó. Cara, o que é que a Konami pensa na hora de fazer isso aqui, velho? Maldade do jogo, velho. Não sei o que a Konami pensou. Uma coisa boa, não foi? Ah, tinha que passar. Vai cair cedo. Ah, cai cedo. Não, o caceteu era pra ter... Boa, Burn. Fez o lançamento pra frente. Ah, mais um pouco que é da bomba. Aí, só um. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. É toque duplo, né, rapaz? Meu Deus, daqui também. Ele não quer mais nada, né, Negui Play? Ô, louco. Olha isso, velho. Isso é loucura. Olha a caída que tem. Não, para, mano. Isso aqui é sacanado o jogo, velho. Rapaziada, pela mão de Deus. Tive a oportunidade de pegar. Sabe quando o cara fala bem assim? Não, pera aí. Tem que ter jogador bugado? É isso aqui, ó. Isso aqui é bugado. Um chute desse é bugado. Olha aqui que o adversário fez. Olha que ele parou de jogar agora, vai dizer. Ah, não, rapaziada. É cada um. Eu acho que ele parou, hein. Vamos ver. Bom, esperou o tempo passar também. Não, aí é só. Acho que ele só esperou o tempo passar. Emba, se fazer gol, eu vou ficar maluco. É isso aí, família. Acabou o primeiro tempo, mano. Foi quantos gols do som? Dois? Três? Acho que foi... É, não. Foi dois gols do som e um gol contra, né? Levei o gol aí do Rodri. Vamos ver o gol do som aí. Foi o gol do Rodri que eu levei. Esse aí foi o primeiro gol, ó. Kick-off. Foi mais ou menos um kick-off, né? Não é muito bem. Olha esse foguetaço do som. Tá maluco. E agora esse aqui. Esse aí foi o jogador do... O The Light fez contra, né? Vou ter chutar. Esse bugar ali, vamos ver. Eu quero só fazer aqui a Thumbnail e essa aí, ó. É a Thumbnail, vai. Toma. Tá lá, rapaziada. Vamos tentar fazer um gol mais de longe com o som agora. Agora eu vou jogar lá daquele outro lado lá, né? Então acho que vai ser mais da hora se eu for fazer um gol lá daquela ponta, né? Vamos lá. Ah, tentei tocar rápido. Boa, Burn. Passou é nóis, hein? Ah, meu Deus. Eu também não tô muito acostumado, família. Eu não sei que você tem que encher muito o pé, você tem que não encher tanto. Tamo indo. Vamos vendo. Bora, bora, bora. Ô, Caicedo. Faz essa daí, não. Faz a bola chegar no companheiro. Bora, Burn. Bora, Burn. Tira do mané, meu. Tira do mané, rapaz. Vai voltar. Sabia. Boa. Ô, louco. O som passou. E o pai falta no segundo lance. Se você falta... Não, não. Ah, boa. Burn. Ah, não é possível, cara. Esse mané aqui tá... Boa. Boa, esse Burn é bom, hein? Maluco. Só pelo lado do som, né? Mas realmente eu... Aqui é a nossa. Ajantou. De novo eu não consegui, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Agora. Agora, agora. Boa. Boa. Agora. Ah, filho da mãe, mano. Arnold. Ô, Arnold. Caraca, é o que aconteceu. Olha lá no seu Naldinho de novo. Ah, não acredito. O que? Tentei o toque duplo. Não consegui. A gente já viu isso acontecer. Pô, família. Tamo tentando aqui. Não tá dando bom. Ah, não. Meu time. Fecha, 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 fecha. Boa, goleiro. Salvou. Rapaz, eu tô tentando aqui. Da todas as formas possível. Fazer aquele gol. De mais longe. Mais bugado ainda, né? Não tô conseguindo fazer, velho. Bora. Olha onde é que tá o som, mano. Nenhum escanteio pro outro time ainda. Bora, filho. Bora, filho. Ah, o cara vai fazer o jogo cobrar escanteio pra ele sozinho, mano. Vamos de sério. Vai. É ruim demais. É ruim. Vou cobrar sozinho. Não faz diferença nenhuma o jogo cobrar sozinho. Isso lança. Ah, também vacilei. Ah, o cara parou de jogar, mano. Pelo amor de Deus. Aí estraga a gameplay no final ainda. O cara estraga a gameplay no final, família. Aí é ruim demais, velho. Mas é isso aí, família. Esse aí foi gameplay com o som. Espero que vocês tenham gostado aí, mano. Mas, pô, o cara estragou. Não consegui fazer aquele chute, né? Aquele... Tipo, aquele gol de longe, né? O chute eu fiz. Mas o gol de longe, longe, assim, eu não consegui fazer, mano. Mas, enfim, família. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. O som muito bravo, mano. Que loucura esse som aqui, velho. Mas é isso, mano. Valeu. Até a próxima aí. Fui, mano. Tamo junto, velho. Se tiver a oportunidade de contratar esse som, um quiesa, um salar, contrato. Porque esse chute aqui é muito roubado, mano. Que chute roubado? Não tem jeito, não. Tá louco. Enfim, família. Deixa o like e se inscreve no canal, mano. Tamo junto. Força Rio Grande do Sul. E... Até a próxima. E aí